Ele errou a economia porque ficou nervoso na primeira armada e acabou no scout. Olha aí, começou! Nossa, já começou. Pega um pouco aqui, conta aí o tempo. 1,30. 1,30 agora. 1,29. 1,28. 1,27. 1,26. 1,25. Show de bala. God senti a extra salt. God senti a Brasil e pode buscar a classificação já nessa segunda MD3 deles no campeonato. E vem de Bartim, Lato, Felpera, Dumao e Taquinho. E a extra salt, um bom time. Felpera no clutch. Felpera. Passe para Felpera, hein? Passe, passe. Felpera. Quer ganhar um dó de graça para se divertir nesse S.C.Fest? Então não perde seu tempo e entre agora mesmo no primeiro link da descrição. Faça seu login e aproveite o site todo com vários jogos diferenciados e clássicos. Essa oferta é para todos os inscritos do canal. Valeu! Eu lembro do campeonato e eu lembro de falar que já estava num rolê muito parecido com o negócio da Gambit, de priorizar um jogo mais certinho de fazer e tal. Na época eu lembro de ter conversado até com o Taquinho, velho. O Taco me mandou mensagem e tal, não sei o que, perguntando se eu tinha visto, o que achado e tal, e aí ele estava até comentando também desse lance de querer trazer uma filosofia de jogar certo, né? É, eles estavam muito altas, é igual a M4x1, né, silenciada. Para mim, hoje ela está horrível comprar as M4x4, mas tem muita gente usando. Eu falei que ela tinha que ter 30 balas, Fê, colocar 30 balas logo, velho. É, mas acho que a real nem é só as balas em si, porque eu acho que o rolê das 25 balas, elas sendo silenciadas, eu acho legal, saca? Eu acho que ela já tem uma vantagem de ser silenciada, né? Então tem alguns mapas que dá para se confundir com os tiros, você não sabe de onde realmente vem, né? Ou então a comunicação demora para vir por causa disso, então você já tem uma vantagem. Então eu acho que as balas até, ela fica legal o balanço, só que eu acho que a M4x4, ela mata muito mais rápido, ela sai muito mais rápido que a outra. Essa é a desvantagem que tem nas cortes também. Aí você vai trocar tiro com o cara, o cara de M4x4, o M4x1, se você mirar no peito, ele mirar no peito, ele te mata muito mais rápido. Isso, isso é, é, você tem que ter um estilo de jogo para a M4 silenciada. Não adianta você... Em outras palavras, você tem que ter uma mira absurda. É, mas eu perce... Ou não também. Tinha só esse 2x1, mas o que eu percebo é... Nossa! A marca é perigosa. Na deste 2, ele estava naquele cantinho que ele matou 3 de silenciada. Os caras demoraram para perceber onde ele estava. É, exatamente. Ele matou o primeiro, né? O segundo deu aquela... Bambiada. E deixar eles fortalecidos ainda, né? E rotaciona para o outro lado para ver se os caras entram, né? Se time no outro lado. Então... Ai, ai, Tina! Pira tudo, garoto! Que beleza, Nilby! Pira tudo! O M4x4, ela dura 17 segundos? É, 17 segundos. Você conta? Porque ela explode até ela fugir tudo. Sim. Você conta? Você sai contando? Ou vai na esquerda? Não, você não sai contando. Você não sai contando. Você taca ela, vamos supor que ela explodiu nos 50, né? Ai, você faz a conta de 50 menos 17 e sabe o tempo. E você comunica para o seu time. Por exemplo, você tacou uma smoke, sei lá, na boca do V da Inferno, por exemplo, você sabe que ela vai acabar no 30, né? E tome facada. E aí você pega e comunica para o seu time. Você fala, ó, vai acabar aqui no 33, né? E aí o seu time inteiro sabe. Porque quando você fala isso, não tem que escolher de estar online ser tão competitivo assim, né? Porque na época minha online era tudo muito fácil também, né? Na época de Brasil. Mas até, por exemplo, na época que a gente começou a ir para fora e tinha aqueles jogos da EPL, né? Que era a ESEC, pegaram por 55 times para você se classificar, né? Então, essa época aí, ela não era tão difícil não. A gente ganhava essas aí, sempre classificava, tranquilo e tal. Não era tão difícil, né? Que loucura! Como é? Oh, e agora ele se sentiu a uma double kill on mid. Oh, ele está ainda mal. O Mark está tentando matar ele. Foi mal, ele estava assistindo na de inglês. Aí, aí, perdi maravilha. Estava tentando assistir na de inglês aqui. Que isso, 4x3. 24º round. Travou, não é possível. Travou? Aí só, então. 25, 24, dá F5. Deixa acabar aí, então. Olha que é azedor. Vou dar um F5 aí. Nossa, aqui está no 40. O F5 foi para o 40. Do 13 a 10? Calma aí. Está quanto aí? 13 a 10. Quanto tempo? 10 segundos. 9, 8. Com F5 é o vivo. Não vai te ver mais ainda. Aí, olha lá. Mas aí quem tem a melhor mira mata. Exatamente. Cara, você tendo mira, velho. O CS, ele te... Ele te facilita muita coisa, né, velho? Exatamente. É que assim, se você é burro e tem uma mira boa, você é um cara burro, né? Só que você está sempre nos piores spots, né? Sempre nos piores posicionamentos, né? Aí você está no meio do nada. Mas se você tem uma mira boa, você ainda dá para consertar, né? Exatamente. Porque se você for burro com a mira ruim, todo mundo vai perceber que você é burro e com a mira ruim. Nossa. É. Estava bom o round, velho. Não, acho que aqui não foi para o C4. Não, ai. 1x1. E o Taquinho sabe que é o do plant, ó. Taquinho. Taquinho, perito. Na experiência, ó. Aqui não pode acontecer, perdeu esse round. Se você perdeu esse round, eu não vou... Acabou. E esse mapa ainda é pique nosso, velho. Exatamente. Ainda tem essa. Cara. Opa. Aí tu tá uma putaria, assim. Eu acho que eu vou te contar, viu? Eu acho que o brasileiro... Olha, olha. Olha isso, velho. O que o Phelps fez, velho? Ainda bem que não mostrou na tela dele, porque... 3x3, 4 de HP. Esse round aqui já foi, velho. Eu ia falar um negócio. Se eu fosse técnico hoje de um time BR, sabe como é que eu ia fazer? Para nunca perder? A gente trocou. Ainda bem que a gente trocou, né? E depois a gente foi trocando mais rápido ainda. Pô, é. Mas a gente... E cara, a gente teve essa parada... Olha, comecei... Olha aí o do Malco. Tá quanto aí? Quantos segundos? 1x25. 5x25. 5x25. Tá aí, tá aí. 5x25. Perfeito. Olha. E aí tem... E teve a parte do ciclo. E sempre que a gente trocava um jogador, a gente ganhava o campeonato direto. Trocava um jogador, ganhava. Botamos o Boltz, ganhava. Botamos o Phelps, ganhava. Tudo que a gente fazia, a gente ganhava. Né? E eu não sei se também é o caminho para fazer isso, ficar trocando toda hora. Mas, pô, depois de um tempo, você tem que perceber que chegou a hora de trocar. E aqui, 5x25. 5x25. Os caras, olha aí. Vem buscar, ó. E não vai morrer ninguém. Porrada. Brutalidade. O que também é legal. Brutalidade. Eu gosto da brutalidade do PS, né? Sim. Eu faço isso. É porque eu não me inscrevi no campeonato, porque eu só inscrevi e sou campeão. Tá, aí, vazou. O Crossfire, você instalava o jogo, né? Se inscrevia no campeonato e ganhava. Porque hoje quem está ganhando o campeonato no Valorant é os caras que no Cessna passavam a linguiça, né? Eu nem joguei contra, mas você está falando... Não, porque era só... Não é da minha época. Não, porque eu não era da sua época. Você não viu o Shazam jogar Counter Strike? Ah, mas eu não joguei contra, né? Você não viu o tênis jogar... Não, não joga contra, mas você assistiu. Não, você, você, você é os caras que você... É, 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 exatamente. E você nasceu o jogo, assim. Na rede, na rede, na rede. Se o tênis jogou, hoje os caras foram jogando. Então, cara, não dá uma raiva disso? A única vez que eu falei com a Valve, na real, foi pelo website que eu cliquei lá em Create Account. Aí ele falou, você quer criar uma conta? Eu falei assim. Você quer ir pra passar o dinheiro, o cartão? Você fala com ele pra dar o número do seu cartão. Exatamente, exatamente. Isso que é o problema, cara. E detalhe, parece que ele até cuida de você. Aí ele fala, você tem certeza que vai fazer essa conta? Vai chegar um código do celular aí, viu, mano? Vai entrar em contato com você. Exatamente. Aí você se sente um pouco amado, né? Amado. Isso que é foda, velho. Mano, a Valve nunca falou... Per, você ganhou tudo que dá pra um jogador de CS ganhar. E você nunca conheceu um funcionário da Valve, cara? Ninguém nunca falou assim. Ninguém nunca te perguntou se você tá bem, velho. Não, eu vou falar pra você. Eu só conheci um funcionário da Valve. Foi quando deu aquela merda do... Então... Vai, então. É, são... Aqui é 3x, sim. Pera aí. Olha a entradinha no bombe A. Bombe B. Que beleza, Pelps. Esse jogo aqui já virou passeio, já. Esse aqui já foi, já virou passeio. Esse aqui... Só trocar papo mesmo. Aí zicou. Aí zicou. É o Bartim, velho. O Bartim, ele é um cara clutzeiro. Ó. Nossa, cara. Nossa, quando ele pegou de lado, mano... Ele tem uns movimentos randômicos, né? Ele dá umas paradas, né? Nenhum jogador passa. Ele tá indo, aí ele para do nada, né? Ele não vai em linha reta. Aí ele continua andando. Ele para e continua andando. É bizarro, bizarro. É igual o Benz. É uma movimentação do Benz. É uma das mais difíceis de matar, né? Eu tô irritado aí, ó. Aí, o Bartim vai colar no passado. Olha. God, sente. Aqui virou passeio, velho. Virou passeio, velho. Todo dia um 7x1 nada. Não tem como esse round aqui, não. Ué. Ué, cara. Aí. Olha o taquinho. Essa posição que o Taco tá... Não tá aí com você? Não tá, não tá. Ah, nessa vez, né? Mas normalmente tava, né? Na outra vez. Você não tá bugando ao contrário já? Gal. O negócio buga. Não sei o que eu vou te falar, velho. Não é muito legal, não. Não é, né? Buga, buga. Você já tá pensando coisa em inglês, primeiro que em português? Ah, sei lá, eu não. Eu não sou fluente, mas falam que gente fluente até sonha em inglês, velho. Ô, louco. É. Sonha em inglês. Não, aí é muito legal. Ué, eu não sei. Eu não tenho como falar, porque... Jogaram de alguém lá para virar o nome de alguém. É. Com certeza eles devem chamar Close Right. Os americanos, é. As americanas não tem nome de posição com o Nick. Uma nós coloca o nome de todo mundo, velho. Aí chega o americano de Close Right e Close Left. É sério. Como é que vocês chamam essa caixa do bombe do inferno aí? Close Left. Perto na esquerda. É. Nossa, pior que era assim mesmo, velho. A puta numa caixa, tá ligado? Caixa que desenha o cachorro. Nem pra falar que dogra fica no esquema, cara. Não vai rolar. Os caras estão decididos. Pior que é mais ou menos assim mesmo. É, mas você vê esse boato aí do game? Achei que os caras comunicam com o número. Ah, isso aí já falam faz tempo que rola quadrante. Rolava, rolava com o nave, né? Todos os times russos falam. É, tudo. Rola mesmo quadrante? Mas eu não acho que seja assim sempre. Alguém veio falar. Ah, que os caras falaram. Tá mais ou menos aí no quadrante 2. Ah, para, velho. Que papo é esse? Que papo é esse? Tem que ganhar quem? Você sabe que isso daí deve ter acontecido em algum dia que os caras estavam bebendo e flovando? Vamos meter um louco aí e falar a todo mundo que a gente está fazendo assim e aí os caras vão acreditar? Como é que o CS é ruim? O seu problema é que você quer ser bom, velho. O CS era mó gostoso você jogar uns mapas full aleatório, casual, qualquer mapa e não é. Agora você quer lá jogar 5x5, passando um puta de um nervoso, velho, porque o seu amigo te cegou. Você podia estar num casual cegando 3, 4 caras de uma vez que está ruxando lá na frente, velho. Ruxando seus amigos, que nem amigo é, velho. Tem sensação melhor de você matar o cara com o refém nas costas, o boneco pesado andar. Pesado, velho. Tá louco. Você vai dar o strafe e aparece o refém inteiro na tela, o cara não aparece você. 2x1, vamos, Bartinho. Olha o Bartinho. Faz uma feia aí, fechou uma bola maravilha legal. Mas porra, não precisa, não gasta agora não. Não precisa, tá 14x7. Ó, ó, ó. Nossa, ele chamou atenção pra ele. Cara, é. Porque às vezes você não pode nem digitar. Nossa, ele abriu ali mesmo o pixel pra tacar, mas eu não faria isso, não. Nossa, é horrível a smoke aí, puta que pariu. Pera. É esse, velho. É esse. Só cravar, não deixa ele abrir. Opa! Isso, você erra. Que isso, Taquinho? Linda! Que isso? Olha o flanco. Olha o flanco! Ó, Taquinho te ia dar. Ué. Olha o conduzeiro. Esse é o conduzeiro. Ele escutou. Ele escutou. O cara fez barulho, velho. Passou. Meu Deus, é agora, velho. É agora, velho. Olha aqui, olha aqui, olha que covardia. Olha que covardia esse ângulo, cara. Meu Deus! Tem que tocar pra ele, acabou. Pior que o Fer viu a porra das entrevistas mesmo, ficava dando esse exemplo toda hora. Me dá uma raiva. Mas, mano, é porque é o seguinte, você nunca teve a coragem de... Nossa, o Taquinho foi pro sacrifício, velho. Não deu. Mas dá. Calma, calma. Calma, calma. Ah, o conduzeiro já morreu. Mano, vou falar que tá bom, velho. Vai dar o que falar, hein? Tá duro mesmo. Vai, velho. Tá duríssimo, velho. E a tradezinha? E a tradezinha? Eles tinham que fazer pelo menos um pra dar a garantida de jogar um round tech e pouco de conforto, né? Nossa. Tá duro isso aí mesmo. Cá, e assim, eles tiveram muita chance com bomba plantada no mesmo número de jogador. Eles perderam tudo nos after plant, velho. Eles tiveram muita chance de fazer after plant melhor, velho. A Static entrou algumas. Entrou, plantou, plantou. Plantou até na vantagem. Mas também, imagina a vez que eles entraram no bombe era depois deles ter ido no meio, tomado um prejuízo e voltaram pro bombe, tá ligado? Sim. Tomou muito prejuízo no meio também. Cara, tá faltando umas entradas na B um pouco diferentes, né? Só estão fazendo entrada na B, que tem a smoke na esquerda e na direita. Nunca o smoke caiu nessa posição. E aí, meu velho, se ele conhece, rapaz. Não, eu falo, ele não queria coisa não. Se ele conhece, rapaz. Faz três anos que não. Já criou. Já criou o meu melhor ano passado. Porra, Mirage lá, nossa, da época até de Kabum lá, eu falo que criou uma tática lá que o mundo inteiro copiou, né? Ganhava tudo. Meu Deus. Ah, velho. Eu vou te falar que funcionou bem, viu? Eu acho que a melhor coisa que você pode ter no jogador, na real, é você conseguir extrair ao máximo a criatividade que ele dentro do jogo também. E eu vou falar pra você que azedou aqui, viu? Azedou, velho. Azedou. Já estão retirando as cadeiras. Já. O pessoal já vai começando a ir pra casa. O inacreditável aconteceu. A virada rolou, velho. E a virada foi duríssima, velho. Mas então, o negócio de jogador tá com medo pra jogar, eu não acho que... Mas não é tá com medo pra jogar, não, viu, Fer? Não é tá com medo. É só a disciplina, né, Gauss? Só que é a disciplina. Cara, Fer, aqui acabou, velho. Aqui acabou. Bora de raro.